O nome do presidente do Benfica é várias vezes citado ao longo do relatório a que a SIC teve acesso. Segundo os investigadores, Luís Filipe Vieira apoiou uma claque ilegal, despediu o diretor de segurança por excesso de competência e pediu à polícia para fechar os olhos à entrada do material proibido. A acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal é arrasadora para o presidente do Benfica. Os investigadores não têm dúvidas. A direção do clube dá todo o apoio a uma claque ilegal, cede instalações do clube, bilhetes mais baratos e até deixa entrar no estádio objetos proibidos. Aporou-se ainda que no passado dia 18 de julho de 2008, a direção do Benfica, com a presença do presidente, manteve uma reunião com um indivíduo conhecido por Zé Gago, tendo como assunto os no-name boys. Dessa reunião, o presidente do Benfica terá assumido devolver a casinha aos no-name boys e despedir o chefe de segurança na pessoa do Sr. Paulo Dias, por este manter contactos com agentes policiais, nomeadamente na cedência de dados identificativos dos prevaricadores e autorizar o uso de tochas no interior do estádio. Foram muitos meses de escutas telefónicas aos elementos dos no-name boys, várias pessoas ouvidas ao longo do processo. O relatório a que a SIC teve acesso conta ainda que o presidente do Benfica pediu a um comandante da PSP para fechar os olhos a algumas situações. Segundo a testemunha, o Sr. Luís Filipe Vieira terá dito que não levasse em consideração os artefactos pirotécnicos lançados para o estádio, pois assim as pessoas viam o que era o inferno da luz. Os investigadores sugerem ainda que deste processo seja extraída uma certidão para a Comissão Disciplinar da Liga e para o Conselho Nacional contra a Violência no Desporto. Felipe Vieira sempre disse que o Benfica não apoia qualquer claque ilegal. Mas os investigadores apuraram o contrário. Apesar de, há pouco mais de um ano, terem sido públicas as divergências com a claque internada a quem Vieira, na altura, anunciou cortar os apoios. A acusação sugere que os no-name boys têm 4 mil elementos. Grande parte deles sócios há muitos anos, cada um com um número de votos superior ao normal. Votam sempre em bloco, são por isso um peso decisivo nas Assembleias Gerais do Clube. O relatório sublinha que os no-name boys nunca quiseram legalizar-se para não serem identificados. Ao longo do dia, a SIC fez várias tentativas para ouvir o presidente do Benfica mas o clube encarnado recusou qualquer entrevista remetendo todas as explicações para um comunicado que foi publicado no site do clube onde ataca a comunicação social dizendo que as calúnias continuam e diz mais à frente nesse comunicado que o presidente do Benfica sempre fez várias tentativas para a legalização das claques.